Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os servidores, assessores dessa Augusta Casa. Boa tarde aos vereadores que perseveraram e estão até aqui nesse horário. Rodrigo Guedes, professor Samuel, Diego Afonso, Caio André, William Alemão, Eduardo Assis, Capitão Carpê. Muito obrigado por vocês estarem aqui até esse horário. Tudo que é exposto pela luz, presidente, torna-se visível, pois a luz torna-se visível todas as coisas. E acreditando nesse texto, para deixar bem claro, como a luz do sol, que estão tentando associar a minha pessoa à imagem de uma pessoa antivacina. E antivacina é alguém que se posiciona contra a vacina. Em nenhum momento saiu da minha boca me posicionando contra a vacina, até porque quero deixar claro, de uma vez por todas, que está aqui, meu cartão de vacina. Eu sou vacinado, minha família se vacinou também. E quero deixar claro, de uma vez por todas, para toda a imprensa, para todo o pessoal que está nos assistindo nesse momento, que eu sou contra a exigência, presidente, do comprovante de vacinação ao público infantil à Covid-19 para o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino. Vou repetir. Eu sou contra a exigência do comprovante de vacinação ao público infantil à Covid-19 para o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino. A principal autoridade de saúde no Brasil não é o STF, não é o Ministério Público, e sim o Ministério da Saúde do Poder Executivo Federal. Ela é a autoridade máxima. Conforme o Plano Nacional de Operacionalização, PNO, da vacinação contra a Covid, elaborado pelo Ministério de Saúde, especificamente no item 3.4, cita que a Anvisa aprovou em dezembro do ano passado o uso da vacina para aplicação em crianças de 5 a 11 anos e encaminhou uma sugestão ao Programa Nacional de Imunizantes PNI para a possível inclusão dessa vacina. Sugeriu. Ressalto que cabe ao Ministério da Saúde do Brasil a decisão quanto à conveniência e oportunidade para a adoção de tal medida. O Plano Nacional de Operacionalização, PNO, do Ministério da Saúde, esclarece que a inclusão da vacina para crianças de 5 a 11 anos de idade é recomendado de forma não obrigatória. O Ministério da Saúde do Poder Executivo Federal se posicionou recomendando de forma não obrigatória. Ou seja, cabe ao Ministério da Saúde decidir sobre a inclusão da vacina no PNI de forma obrigatória. Por enquanto, o PNO é claro, sobre a inclusão de forma não obrigatória e não houve nenhum tipo de alteração no PNI. Portanto, atendendo ao clamor dos pais e responsáveis que estão se sentindo coagidos pela exigência da comprovação de vacinação contra a Covid-19 para as crianças que frequentam as aulas, hoje estou protocolando, caso o sistema nos ajude, no saia do ar, um projeto de lei que veda a exigência da comprovação de vacinação contra o Covid-19, passaporte sanitário entre aspas, entre parênteses, na verdade, para crianças e adolescentes se matricularem e retornarem às atividades presenciais da rede pública municipal de ensino. Vou repetir, projeto de lei que veda a exigência da comprovação de vacinação contra o Covid-19, passaporte vacina, para crianças e adolescentes se matricularem e retornarem às atividades presenciais da rede pública municipal de ensino desta capital. Então, o protocolo hoje, esse projeto de lei, conto com a benevolência e a dedicação de todos os meus pares para que possamos, de forma juntos, lutar pela liberdade das famílias que é direito constitucional. E para fechar a minha fala de hoje, presidente, a vacina, ela precisa, a vacina para o Covid tem que ser por convencimento e não por obrigação e nem tão pouco por ameaça de secretários do Executivo e diretores do Executivo ameaçando de levar listas das crianças que não se vacinou para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público. Isso é coagir. Isso é colocar um terrorismo na sociedade. Isso não cabe. Eu acho isso inconstitucional. Acho não. Acredito e tenho certeza que isso é inconstitucional. Eu gostaria de passar um vídeo, por favor, da fala do diretor da CEMED, aonde faz um certo terrorismo às famílias. Até o dia 31 de março, os pais devem apresentar o cartão de vacinação atualizado na Secretaria da Escola. Aqueles pais, aquelas famílias que ficarem inadimplentes, que não apresentarem em tempo hábil, ela vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai fazer uma denúncia junto ao Ministério Público. Até o dia 31 de março, os pais devem apresentar... Olha só, obrigado pela projeção, a técnica. Fica aí comprovado que a CEMED está, de alguma forma, coagindo, fazendo um certo terrorismo à população, aos pais que têm liberdade, aos tutores que têm liberdade, entre escolher se vão vacinar os seus filhos ou não. Agora, ser punido por isso, não fica claro, mais uma vez, a fala do secretário municipal de educação e também do senhor diretor Júnior Mar. Eu estarei pedindo, fazendo um requerimento, solicitando um esclarecimento ao senhor Júnior Mar também, porque ao senhor Pau Dernay Avelino já fiz, já protocolei, espero, de forma urgente, possa transmitar aqui na casa. Então, era o que eu tinha para dizer nesta tarde, presidente. E muito obrigado pela atenção de todos.